Foi um chorinho assim, feito as cordas de um bambu-lhe Foi um choro tão lindo, que me deixou sorrindo Parece feito pra mim Foi numa madrugada Lembrança chegando e a saudade também E eu descobri toda a beleza e toda a delicadeza que o chorinho tem E quando o choro é assim até parece um branco de pelotinha Caindo dentro da gente em forma de poesia E quando o choro é assim até parece um branco de pelotinha Caindo dentro da gente em forma de poesia E o choro é tão bonito E o que eu disse agora, mais uma vez Eu repito E o choro é tão bonito E o que eu disse agora, mais uma vez E o que eu disse agora, mais uma vez Foi numa madrugada Lembrança chegando e a saudade também E eu descobri toda a beleza e toda a delicadeza que o chorinho tem E quando o choro é assim até parece um branco de pelotinha Caindo dentro da gente em forma de poesia E quando o choro é assim até parece um branco de pelotinha Caindo dentro da gente em forma de poesia Caindo dentro da gente em forma de poesia E o choro é tão bonito E o que eu disse agora, mais uma vez Eu repito E o choro é tão bonito E o que eu disse agora, mais uma vez Eu repito E o que eu disse agora, mas uma vez